Uso das máscaras e do ar-condicionado, isso vai gerar muito, mas muito atrito com os passageiros. E você, como vai agir com os passageiros que não querem utilizar a máscara? E como você vai agir com os passageiros que querem que liguem o ar-condicionado? Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de 3 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, hoje eu quero falar sobre um assunto que é do nosso dia a dia e que neste momento é o que mais pode gerar atrito com os passageiros. A questão do uso da máscara e a questão do ar-condicionado. Primeiro, eu quero falar como que é o procedimento, o que é permitido e o que não é permitido e o que é obrigatório e o que não é obrigatório. Depois eu vou falar para vocês a minha opinião e vou também falar como eu irei conduzir diante destas situações, beleza? Então vamos lá, questão do ar-condicionado, gente. Ar-condicionado, quando você, motorista, inicia o trabalho com os aplicativos, o ar-condicionado no carro é item obrigatório. Quando nós iniciamos o trabalho com o aplicativo, é um dos requisitos que o seu carro precisa ter. Quatro portas e ar-condicionado. Depois vem a questão do ano do carro para cada categoria. Então ar-condicionado é item obrigatório, certo? Depois a gente fala sobre o nosso dia a dia, na prática. Agora, a questão da máscara também é item obrigatório para o motorista e para o passageiro, segundo o último decreto que foi anunciado aí semana passada. Se não me engano, semana passada. Então, gente, ainda é item obrigatório. Mas e na prática, como que isso vai funcionar? Bom, gente, então vamos lá. Como funciona isso na prática? No meu caso, na questão do ar-condicionado, eu não tenho problema porque eu trabalho de madrugada. E de madrugada já está fresco, ninguém pede ar-condicionado. Até hoje, nesse último verão, duas pessoas apenas pediu ar-condicionado. Uma delas eu perguntei porque a pessoa tinha preferência de ar frio. Então eu perguntei e a pessoa aceitou. E a outra pessoa pediu. Então uma pessoa só pediu ar-condicionado. Ninguém pede por causa que é de madrugada. A temperatura é bem fresquinha. Então, no meu caso, é tranquilo. Agora, para você que trabalha de dia e está muito quente, não tem o que fazer, gente. Até para você é melhor ar-condicionado porque é muito quente. E trabalhar no calor dá um desânimo, dá um desgaste, uma canseira. Nossa, que para mim não rola. Eu sempre usei ar-condicionado quando trabalhei de dia. Exceto esse último ano que passou, que era a questão da pandemia. Mas eu sempre usei ar-condicionado. O custo está caro? Está, infelizmente o custo está caro. Infelizmente, você usar ar-condicionado vai aumentar o seu custo. Mas, infelizmente, também não tem o que fazer. Você tem que levar na conversa, deixar a janela aberta e ir levando. Se a pessoa pedir, você liga. Se a pessoa não pedir, você deixa desligado. Só que se você quer conforto, você vai ter que ligar o ar-condicionado. Então é uma escolha sua. A minha dica é, se o passageiro pedir, eu acho melhor não negar. Se ele pedir. Agora, se ele não pedir, você vai com a janela aberta e está tudo certo. Porque até muitos passageiros até entendem essa questão do ar-condicionado. Que o custo aumentou muito, que o combustível está muito caro. Mas sempre tem os cri-cri. E para esses cri-cri, você vai lá e liga o ar-condicionado e ponto. Minha sugestão, tá gente? Mas cada um faz o que achar melhor. Porém, também se o passageiro reclamar na plataforma que você não quer ligar o ar-condicionado, pode ser que a plataforma fale alguma coisa para você, te dê uma chamada, sei lá. Não sei qual o procedimento que eles vão tomar. Mas que fique claro para você que o ar-condicionado aí tem o obrigatório do carro. A questão da máscara agora. A questão da máscara é a seguinte. Ainda por lei, pelo último decreto estadual de São Paulo, é obrigatório a utilização das máscaras para motorista de aplicativo, para aplicativos, táxis, ônibus e área de saúde. Mas na prática, ninguém já praticamente quer usar máscara. Algumas pessoas usam, algumas pessoas não usam mais. E para quem trabalha na madrugada como eu, a maioria não usa máscara. Essa é a realidade, gente. Se a gente entrar em atrito, a gente tem que cancelar. Só que tem um detalhe. A Uber não se pronuncia. Mas, indiretamente, ela já se pronunciou. Porque não tem mais opção de cancelamento sem uso de máscara na Uber. E na 99, eu não sei se tem ou não tem. Coloca aí no comentário, porque eu fiz só uma corrida ontem e uma corrida hoje. E eu não vi se tinha ou não tinha. Eu esqueci de olhar. Coloca aí no comentário. Então, a questão da máscara, gente, na prática, o pessoal já não está querendo usar. O que eu faço? Quando a pessoa entra sem máscara, eu baixo mais os vidros. Deixo o mais baixo possível. E algumas pessoas perguntam, pode ir sem máscara? Eu nem entro em atrito mais. Mas eu falo assim, se for sem máscara, eu só vou pedir para que deixe a janela bem mais baixa. Por gentileza. Eu só faço isso. Eu só falo isso. E a pessoa geralmente vai de boa. Mas tem gente que não vai e eu não vou criar atrito com isso. Porque também já ninguém está usando. Mas eu irei continuar usando. Aí, é uma particularidade de cada um. Eu já estou aceitando sem máscara. E se você quiser aceitar também. Porque a maioria já ninguém está usando mais a máscara. Mas eu acredito que é melhor você utilizar a máscara. Por quê? Porque, pelo menos, se você pegar aqueles passageiros que prezam pela saúde, como todos deveriam prezar, essas pessoas podem te dar uma avaliação negativa. Ah, mas eu não estou nem aí para a nota. Beleza, mas aí a escolha é sua. A minha sugestão é que você utilize a máscara. Porque aí, se você pega pessoas que prezam pela saúde, como todos deveriam prezar, pelo menos você vai estar em acordo com essa pessoa. Então, essa é a minha opinião. Eu peço para vocês que coloquem aí no comentário quais serão os procedimentos que vocês vão tomar. O que vocês acham. Na minha opinião, a Uber deveria se pronunciar mais abertamente. Comunicação mais clara. A 99 também. Faltou essa comunicação. Eu acredito que eles deveriam se comunicar. Então, gente, essa é a minha opinião. Muito obrigado para você que ficou até o final desse vídeo. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like, porque ajuda muito no meu trabalho. E se puder, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, com o seu grupo de WhatsApp. Ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo. E deixe-se em ativado. Porque aí, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então, é isso, gente. Muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa, com a sua família. E um ótimo trabalho para você que está na rua, na luta, no seu dia a dia aí. Que você tenha muitas viagens abençoadas. E um ótimo ganho no final do seu dia. Chegando em casa com saúde, com segurança, com alegrias. E, claro, sempre com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo.